E aí pessoal, oi dap zero na área, beleza? Galera, eu gostaria de estar falando as minhas considerações iniciais referente a nova atualização, cujo qual meio que, entre aspas, nerfaram a mobilidade das classes, né? A mobilidade de se locomover de forma horizontal. E isso aí muita gente reclamou, tá causando um alvoroço. Galera, a gente tem que saber extrair a parte boa da história. Nerfou pra mim, nerfou pra você, nerfou para todo mundo. Então todo mundo vai sofrer. Se você souber se adaptar, você vai conseguir continuar jogando bem dessa forma. Bom, aqui é minhas considerações, entendeu? Eu não vou prolongar muito, porque eu não quero entrar na questão de estar sendo conivente ou não. Bom, eu acredito que a gente pode sim mudar o jogo, mas dos mecanismos que eu apresentei anteriormente, eu falo aqui sempre, né? Que é ir na página, na Play Store, na Google Play e estar comentando lá para os desenvolvedores visualizar. Se você não fizer isso, nada será válido. Então eu vou deixar uma gameplay de fundo rolar, que foi a primeira gameplay que eu fiz com essa nova movimentação. Cujo qual eu apanhei um pouquinho, mas não senti tanta dificuldade quanto o pessoal está falando e tal. Mas cada um tem uma maneira diferente de enxergar as novidades, as modificações, as mudanças. Galera, conto com o like de vocês sempre e se inscreva quem não for inscrito. E não se esqueça do sininho, é importante. Tamo junto, valeu, falou, fui! Biu, mano! Curaça-feira! Curaça-feira! Vamos lá. 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 Vamos lá.